Olá vereador, tudo bem? Presta atenção nisso vereador. Esse é um processo da doutora Denise Cavalcante Fortes, no qual eu estou sendo literalmente intimado a pagar um processo perdido. Processo de Juliana Cardoso por danos morais por ter xingado ela na internet. Eu faço isso para todos, não só para Juliana Cardoso. Mas eu quero que você saiba que esse processo, nobre vereador, não teve em nenhum momento o meu lado. Ou seja, eu não fui ouvido. Pior, o senhor Leonardo Oliveira Castelo Branco, que foi o advogado em conjunto com o Fabinho, o Fábio Rodrigues Jesus, pago com dinheiro do cidadão, com verba de gabinete contra o cidadão. E o cidadão perdeu. Só que, volto a dizer, eu não fui ouvido. E a vereadora não esteve na delegacia para fazer o B.O. Quem esteve foi Leonardo. Essa vereadora, nobre vereador, é um lixo. Essa vereadora não vale nada. Essa vereadora é uma pilantra. E vocês sabem disso. Paulo Fiorino, aqui na comunidade, foi prejudicado por ela. Ela prejudicou a comunidade. Mandou gente na minha casa me ameaçar. Mas nem assim eu fiz nada contra ela. Eu apenas externei a minha indignação na internet. Chamando-a, xingando-a. Porque ela é isso. Um cancro na política. Se eu fosse um presidente de partido, eu teria perdido essa causa? Se eu fosse um parlamentar, eu não teria advogado de graça? Se eu fosse os amiguinhos de vocês, eu teria perdido essa causa? Que nem sequer foi ouvido? Pois é, vereador. Eu vou chamá-lo e desafiá-lo a coragem, atitude e a ética. Se vocês acham que eu estou preocupado, fiquem preocupados vocês. Porque é pra cima de todos vocês que eu vou. Por que que até agora vocês não fizeram nada de verdadeiro com essa imagem? Por que que até agora vocês não fizeram nada de verdadeiro com essa imagem? Essa filantra, essa filantra, essa safada, essa sem-vergonha, provocam a safateza dessa, xingam, tentam agredir o vereador e vocês fazem o quê? Nada. E se ela tivesse sido agredida por mim? Qual seria a reação de vocês? Estou desafiando você, vereador. A fazer alguma coisa. Se você realmente tem atitude, conta. Com essa qualidade. Se não tiver, com todo o respeito. Vá pro inferno. Tchau, tchau, tchau.